canal tudo bem? estamos aqui mais uma vez aqui meus amigos, eu estou aqui na minha bicicleta eu vou descer ali meus amigos, ali embaixo ali, dizem que tem um corguinho ali, uma represinha lá né, aí eu vou descer ali para ver se eu jogo a tarrafa lá, para ver se tem alguma coisa lá aí daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom meus amigos? vamos aí pessoal eu queria agradecer aí o carinho de cada um de vocês aí meus amigos no canal da gente e mandar um abraço aí para cada um dos nossos inscritos do canal e pedir também a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal que vocês possam estar se inscrevendo, tá bom meus amigos? e deixando um joinha aí para a gente aí e compartilhando para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente, tá bom meus amigos? esse é o nosso canal aí, Felipe Gabriel Aventuras e para ficar melhor só falta você a gente está quase chegando lá meus amigos e aí daqui a pouquinho eu mostro para vocês lá mais um pouquinho, tá bom? aí meus amigos, estamos indo lá né dessa vez está só eu e Deus aqui né meus amigos aqui é um pouco longe né, eu estou de bicicleta né para mim ver se tem algum lugar lá de pegar algum peixinho né meus amigos para estar mostrando a vocês, tá bom? eu trouxe até a tarrafa aqui porque aí se estiver bom lá meus amigos aí eu aí eu jogo um pouquinho a tarrafa lá para para ver se eu consigo pegar alguma coisa né a gente está quase chegando já era o que faz a hora que eu sair né aí eu comecei a gravar agorinha para o vídeo não ficar muito grande né meus amigos? porque é um pouco longe né de onde eu moro eu tenho que virar aqui ó na estrada de chão aqui meus amigos tem umas buraqueiras aqui meus amigos ó olha meus amigos aí meus amigos ela tem que entrar aqui ó aí meus amigos aí tem uma entradinha aqui e outra entrada ali ó aí eu vou nessa aqui ó para ver se se eu acho um pocinho ali para para jogar a tarrafa né meus amigos aí eu queria pedir mais uma vez aí vocês que não são inscritos no canal né vocês estão se inscrevendo no canal da gente dando uma olhada nos conteúdos e se a gente merecer deixar o joinha para a gente tá bom gente? aí a gente está quase chegando viu pessoal vou descer mais um pouquinho tá meus amigos? aí meus amigos eu estou quase chegando lá né aqui tem um pocinho ali as pessoas dizem que tem algum peixinho né aí vou dar uma olhadinha né pessoal se tiver aí eu jogo a tarrafa né aí se não tiver aí eu eu guardo a oportunidade para para outro rio né caçar outro corguinho né para para estar pescando né meus amigos ai gente quero mandar um abraço aí para vocês meus queridos amigos inscritos do canal né e agradecer muito cada um de vocês aí pelo carinho tá bom meus amigos e pelo apoio que vocês estão dando para a gente né eu vou descer aqui um pouquinho meus amigos aí eu vou um pouquinho de a pé né porque tem muito buraco aqui né eu estou gravando aqui segurando só com a mão né meus amigos aí fica meio difícil porque é uma descida né aí eu estou eu estou quase chegando lá pessoal para me mostrar para vocês lá se tem algum algum corguinho algum algum peixinho tá bom aí já a gente está chegando aí eu mostro para vocês tá bom meus amigos aí meus amigos estou descendo para lá né porque ele disse que tem um postinho bem lá embaixo ali né meus amigos aí eu vou entrar lá para ver se se eu consigo né ver esse postinho achar esse postinho para ver se tem alguma coisa né e meus amigos eu queria pedir a cada um de vocês aí que são inscritos no canal da gente que vocês possam estar divulgando né o trabalho da gente e para ver se a gente consegue atingir ainda nesse mês aí sem inscrito né meus amigos aí se você estiver gostando do conteúdo da gente aí eu queria que vocês dessem essa oportunidade da gente terminar esse mês aí com com ser inscrito né mas vocês podem ter certeza que a gente vai ficar muito feliz e a gente vai dar muito valor a cada um dos nossos inscritos tá bom meus amigos e você que está vendo esse vídeo aí que não é inscrito se inscreve no canal aí meus amigos dá essa força aí para a gente tá bom aí a gente está quase chegando ali tá bom meus amigos aí vou descer mais um pouquinho né para chegar lá para mostrar para vocês o corguinho que tem ali né ver se tem alguma coisa né meus amigos ao menos dá uma olhadinha né meus amigos para ver se né se tiver alguma coisa né aí já eu mostro para vocês tá bom meus queridos amigos aí meus amigos eu já estou quase chegando ali né aí meus amigos aí lá embaixo lá né tem um um corguinho um pouco pequenininho acho que é tipo um é porque quando tinha uma chacrinha né aí o povo criava gado aí era tipo um negócio dos gatos bebê né aí diz que tinha uns umas piabinhas uns carazinhos lá né aí vou dar uma olhadinha lá para para ver direitinho se ainda tem né pessoal um passarinhozinho bem bonitinho aqui ó brincando dentro do mato é isso aí meus amigos esse é o o nosso canal né Felipe Gabriel Venturas é eu queria muito né a oportunidade de de você estar tá ajudando a divulgar o trabalho da gente aí para ver se a gente conseguisse né para a gente conseguir alcançar a meta aí dos dos 100 inscritos né meus amigos e é muito bom né a gente vai ficar muito feliz aí a gente vai vai saber né que vocês estão gostando do trabalho da gente tá bom e com fé em Deus é a gente vai conseguir daqui a uns dias tá buscando os melhores conteúdos aí para cada um de vocês tá bom meus amigos em nome de Jesus aí vamos lá né pessoal tá chegando ali aí vamos lá para mostrar ver se tem algum tem como pescar né meus amigos aí meus amigos aí ali dentro ali dentro que que diz que tem né meus amigos um corguinho ali aí vou mostrar lá meus amigos para ver se se tem algum corguinho lá né meus amigos para para a gente tentar conseguir pegar algum peixinho é lá dentro lá meus amigos lá dentro daqueles matos lá aí eu vou eu vou entrar aqui meus amigos que eu tenho que passar a bicicleta né aí daqui a pouquinho eu mostro para vocês tá bom meus amigos jázinho eu mostro para vocês lá o corguinho lá tá bom aí meus amigos eu passei a bicicleta né agora atravessei já a cerca aqui aí eu vou pegar a bicicleta né para a gente ir ali tá meus amigos que que fica para ali ó aí eu vou mostrar lá para vocês tá meus amigos o corguinho o postinho que tem ali para ver se se dá para pegar algum peixinho tá bom meus amigos fica bem ali na frente ali meus amigos ó aí jázinho eu vou mostrar a vocês tá bom aí meus amigos tá chegando ali na frente ó eu vou mostrar a vocês meus amigos ver se dá para pescar alguma coisa né ver se é bom né meus amigos aí se for bom se der para ver alguma coisa né meus amigos aí eu vou tentar jogar a tarrafa né aí se não se eu ver que não está muito bom meus amigos que não tem nem dá para ver nem alguma piabinha aí eu vou ter que caçar outro lugar para para estar pescando para estar mostrando para cada um de vocês meus queridos amigos olha aí meus queridos amigos ó é aqui meus queridos amigos ó que lugar bonito ali meus amigos ó mas parece que secou muito né meus queridos amigos está muito seco né eu deixei a bicicleta lá atrás ó meus amigos eu não trouxe não porque fica difícil né para eu não poder ir levar na volta né aí já deixei lá mais perto lá do da cerca aí meus amigos olha esse poço aqui ó aí meus queridos amigos esse poço aqui que eu estava dizendo a cada um de vocês olha que lugar bonito seria muito bom né meus amigos se tivesse a menos algum peixinho né seria bacana pois é meus amigos aí olha que lugar bonito ó gente olha que paisagem tão bonita ó gente aí esse esse é o lugar meus amigos que eu queria vir dar uma olhada né para ver se dava para mim vir pegar alguns peixinhos para estar mostrando a vocês meus amigos viu aí esse é o lugar aí eu vou olhar direitinho né ver se se tem algum peixinho se dá para pescar né eu vou aí se der para pescar meus amigos aí eu eu venho fazer uma filmagem só de só pescando aí mostrando para vocês tá bom aí se der certo aí ó mas já tem um lugarzinho aqui limpinho aqui que se der certo já dá para fazer um frito né mas se não tiver nenhum peixinho meus amigos aí eu vou ter que caçar outro lugar tá bom aí eu peço desculpa aí a cada um de vocês aí mais uma vez por não estar fazendo aquele frito hoje né meus amigos mas é eu agradeço muito a Deus por ter cada um de vocês aí ao nosso lado meus amigos e pela oportunidade de poder contar com apoio com carinho de cada um de vocês viu e eu peço a cada um de vocês que não desista de nós e que nos ajude a completar aí esse mês ainda o sem inscrito tá bom meus amigos divulga o trabalho da gente né para ver se a gente consegue atingir o sem inscrito esse mês ainda mas aí desde já eu agradeço o carinho e o apoio de cada um de vocês tá bom e eu peço que Deus abençoe a vocês cada um de vocês em nome de Jesus e que vocês possam ter uma semana muito abençoada por Deus tá bom cheio de saúde muita paz e que não desista meus amigos não desista porque Deus é capaz de dar vitórias a cada um de vocês em nome de Jesus amém e esse é o nosso canal né Felipe Gabriel Aventuras e para ficar melhor só falta você fui